Aí galera, esse Tribus aqui, ó, é o Tribus que estava exposto lá na BBF. Como vocês podem observar aí na ficha técnica dele, ele usa o motor OM355-6. É o mesmo motor utilizado pelo monobloco 364 que está aqui do lado, ó. É exatamente o mesmo motor, tá? E ele usa caixas EF e a potência dele na época tinha sido, a potência dele era de 320 cavalos, beleza? Vamos conhecer mais detalhes? Mostrando alguns detalhes dele aqui, ó, vocês podem observar que ele usa o eixo mérito. Sim, galera, o eixo mérito de suspensão a ar. Olha que show, galera. Aproveitando que ele está aqui com a tampa lateral aberta, a gente consegue ter acesso aqui à lateral. Onde que está aqui o radiador e tem aqui o motor. Aproveitar e estar gravando já? Está gravando. Então vamos lá. E aí, pessoal? Boa tarde aí. Aqui é o Moisés do canal do Tribus 20469. Esse aqui é o nosso amigo Marlúcio. Está junto com a gente aí. Viemos lá de São Paulo prestigiar a galera aqui no evento em Juiz de Fora. E aí tivemos um imprevisto aqui que a correia virou. E aí a gente anda meio preparado, né? Mostra aí. Tem essas correias aqui meio... Umas usadas, outras novas. A gente vai substituir a correia aqui. Aproveitar que está mais tranquilo. Vamos trocar aqui. E pôr o bicho para funcionar de novo. E mais tarde também indo embora de volta para São Paulo. Agora uma pergunta. Por que que isso acontecia com os Mercedes motor traseiro? Então, na verdade, esse daqui em exclusivo, em específico, não acontecia. Porque o que acontece? O que pulava é a correia do ventilador. O esticador, se você tiver alguma imagem do motor Mercedes original 371, 370, esse esticador de correia, ele tem uma mola. Então, com a vibração, quando o motorista repicava o acelerador, a correia balançava e pulava para fora. Então, a fama de pular a correia é por causa disso. Aí tem a PM, para resolver esse problema, o que ela fez? Ela fez esse suporte aqui com o rolamento, para poder ficar fixo essa correia do ventilador, que gira esse ventilador aqui do radiador. Ah, bacana. Então, nesse caso aqui, ele não tem esse problema. Esse problema da correia aqui é específico, só da correia do alternador. Está vendo? Porque ela não está com a qualidade muito boa. Então, eu tenho uma correia ali que está usada, mas está melhor que essa. Eu vou pôr aí para a gente acabar de chegar em São Paulo depois. E aí, a gente retornar com segurança. Bacana o esclarecimento. E, enquanto você vai trocando, vai conversando aí com a gente, vai contando um pouquinho da história, porque o pessoal tem muita curiosidade de conhecer a história desse ônibus. A história do Tribus começou assim. Na verdade, a minha história é com a empresa Itapemirim, que começou desde os meus 7, 8 anos que eu viajava de São Paulo para Inhapim, Minas Gerais. Então, sempre fazendo a rota de dezembro e de janeiro, fevereiro, que era a ida para Minas e retorno para São Paulo para visitar meus avós. Então, sempre viajei de Itapemirim, de Tribus. E isso aí marcou muito a minha infância. Em 2017, tive a oportunidade, através do leilão, de poder comprar o ônibus. Logicamente, para quem acessar o canal lá do Tribus vai ver que não era do jeito que ele está hoje, com a pintura que está, com os pneus que está, com as rodas bonitas que estão. E a gente, até hoje, vem aí trabalhando aos poucos e fazendo para deixá-lo o mais próximo do original possível e relembrar os bons tempos. Lá no seu canal do Tribus, você ainda continua postando vídeos? Sim, tem vídeos do Tribus, tem vídeos de outros ônibus também, de outros amigos aí que a gente vai conhecendo. A gente vai gravando vídeos e postando também de outras raridades para o pessoal ver e conhecer também. Na BBF de Campinas, você vai estar lá? Vamos estar lá também. Se Deus quiser, estamos lá. Então, o pessoal que estiver acompanhando aí o canal, estiver assistindo, vamos estar prestigiando lá a BBF de Campinas. A gente vai estar lá com o Tribus lá. E a gente se conhecer pessoalmente, vocês verem o Tribus aí. De tantos ônibus que tinham lá no leilão da Itapemirim, por que foi escolhido o Tribus 2? Esse é o Tribus 2, né? Esse aqui, na verdade, é o Tribus 3. É o 3? Ano 1993, de carroceria. O chassi dele, a plaqueta de identificação, é 1984. É, ele estava entre os lotes. Pelas fotografias, quando eu arrematei, que não foi presencial, eu arrematei pelo online, eu achei que era o que estava aparentemente mais viável. Então, foi a minha aposta e tive a sorte, né? Apesar de alguns imprevistos, mas foi a sorte que eu tive aí. Foi com ele aí. Aquele monobloco que ele está sempre nas exposições, junto com o Tribus, ele é seu também? Não, não. Somente o Tribus. Ele é de quem? Você conhece o dono dele? O monobloco, você diz o do Tribus 2? É, aquele O400. Ah, o monobloco O400 do nosso amigo Adriano do Rio de Janeiro. Está lá no Rio de Janeiro, o Adriano ia vir, mas não pôde vir. Então, está lá no Rio de Janeiro, provavelmente na BBF do fim do ano ele vai estar lá com a gente. Ele tem canal também no YouTube? Agora, eu não sei se ele está ativo o canal dele lá, mas tinha também. Bacana. É só procurar lá, vai encontrar alguma coisa na internet. também, só para o canal dele. Show de bola. Esse motor O355-6, ele era como na época, no caso desse Tribus, dessa geração do Tribus? É, originalmente ele foi montado da forma que está. O355-6 turbinado, ele não é interpolado, né? Você vê a admissão aqui, ele vem do... Do filtro. Do filtro. O filtro, entra direto na parte da turbina, aí tem o lado dos gases quentes ali e o frio que vai para a parte de admissão ali. Então, ele originalmente é da mesma forma que veio da Itapemini. É, o intercooler, ele passou a ser comum nos anos 90, né? Isso, é. Aí saiu ali a série dos 370, que iniciou ali com o intercooler, aumentando, no caso da capacidade de potência do 355-6, diferença do turbinado para o intercoolado. É, o turbo, 320 cavalos, o turbo intercoolado, vai para 354, mas aí também tem o avanço da bomba, tem a diferença dos pistões, do comando, então tem algumas diferenciações. Então, esse ganho de mais de 30 cavalos vem através desse conjunto, né? No que veio depois no A370 e continuou no A371. Porque esse motor aqui não é simplesmente, né? A gente vai adaptar o radiador do intercooler aqui, resfriar o ar para ter uma queima com um maior ganho e, consequentemente, aumentar a potência. Tem uma série de fatos, que é o avanço da bomba injetora, comando e também a questão do pistão. E você pretende colocar a placa preta nele? É, ano que vem ele completa aí os seus 30 anos e aí a gente vai voltar aí para ser o primeiro Tribos do Brasil com a placa preta, né? Ó, bacana, hein? Vamos tentar mais esse marco, né? Ele, a gente conseguiu aí, vamos dizer, pelo que até então eu sei, já me falaram, o primeiro Tribos que foi reformado 100% original. Sim. E aí, a próxima meta aí vai ser o primeiro Tribos para a placa preta. Bacana demais! Obrigado pelo seu depoimento. E o senhor, o que o senhor tem a falar sobre conduzir esse veículo? É uma experiência única. É algo que a gente fica imaginando, sonhando desde a infância, né? Eu viajei muito nesses carros na época de 93, 94, na minha Vitória Ri e assim, a gente, a minha família é família de caminhoneiros, motoristas, inclusive teve um tio que foi motorista da Itapemirim, então é uma realização. Que bacana! É um veículo fácil de conduzir ou é necessário ter experiência e habilidade? Eu acho que como todo veículo, você pega os primeiros passos, se acostuma com ele e consegue desenvolver. Bacana demais! É um veículo que é difícil na curva ou ele é fácil de conduzir ele com uma subida de serra? Vamos colocar aí. Eu tenho um veículo de dois eixos. A diferença que eu percebi hoje, quando eu cheguei com ele aqui no evento, nas curvas a tendência é sempre de, no terceiro eixo, jogar o carro mais para a tangente. Isso é mais comum, um carro com três eixos do que um carro com dois eixos. Ah, bom você destacar isso. Então, o pessoal acha que bacana ter um ônibus com mais de dois eixos, mas aí nas curvas o terceiro eixo, ele dá essa tangenciada. É, o terceiro eixo para nós que somos, vamos dizer o seguinte, que temos ônibus praticamente por roda, ele é um, principalmente na cidade, é um complicador. Na questão de manobras, em ruas estreitas, então, mas é uma satisfação de se dirigir um carro com três eixos, pela estabilidade também, pelo balanço que é menor do que um carro com dois eixos. Oh, interessante. É, a sensação é muito boa. Ah, então tem seus prós e seus contras. Agora sim, gostei. Bacana demais. Obrigado pelo seu depoimento. Obrigado por participar do nosso vídeo. E fico muito feliz de vocês estarem formando essa dupla aí sensacional, de ter trago aqui para a Juiz de Fora, para a galera poder conhecer de perto o Tregos. É, o prazer é nosso, né, de sempre poder estar participando dos eventos, estar levando os ônibus aí onde a gente consegue com o pessoal prestigiar e ver. Porque não valeria de nada a gente poder ter e ter essa máquina e não poder compartilhar com vocês, poder mostrar e estar falando os detalhes, as curiosidades. Isso é o importante. Bacana demais. Muito obrigado. Aí galera, vocês têm curiosidade de conhecer ele por dentro? Olha aqui que legal. Ele tem esses dois compartimentos aqui na parte da frente, na cabine aqui do motorista. E esse é o painel dele. Olha que painel bacana. O volante dele é o mesmo da Mercedes, é um volante da Mercedes. Só que aí tem a logo da Tecnobus, tá? Olha que bacana esse painel aqui das luzes de advertência. Cara, esse aqui parece um ônibus atual. Tem muito ônibus atual que não tem um painel de advertência bonito como esse. Detalhe aqui do banco dele que foi reformado. Com o tecido da época. Vou dar aqui uma panorâmica da cabine dele, tá? Aqui a gente tem o letreiro. Aqui tem um compartimento da caixa de porta. E aqui a gente tem um salão dele. Olha que legal que é o porta embrulho. A gente tá aqui na parte de trás dele. Aqui ficam as poltronas 45 e 46. E olha que detalhe interessante do porta embrulho dele, galera. Ele tem algumas partes dele que é fechada. E a iluminação fica aqui, ó, no porta embrulho. Ao invés dela ser no teto ou na parte de baixo do porta embrulho, ela fica na lateral do porta embrulho. Até hoje eu não vi nenhuma outra fabricante de carroceria a usar esse recurso. Aqui a gente tem o banheiro dele. Muito legal, galera, conhecer o Tribos de Perto. Naquela época não tinha, o Itapê Menino adotava geladeira ou galão de água ou caixa térmica. Detalhe aqui do pó das luminárias. São as mesmas que a gente via nos monoblocos da Mercedes, no caso do 364. Aqui a gente tem o acabamento dos bancos. Lembra um pouco os utilizados no Diplomata. E essa é a panorâmica que a gente tem do veículo. Ônibus muito legal de se conhecer de perto. Que tá sendo exposto aqui, que é em Juiz de Fora. Essa é a imagem que você tem da cabine. Veículo sensacional. Então, galera, espero que vocês tenham gostado aí de ter conhecido um pouco do Tribos. Curta, comente, compartilhe. Acompanhe a gente nas redes sociais. Fui! Acompanhe a gente nas redes sociais. Acompanhe a gente nas redes sociais. Acompanhe a gente nas redes sociais. Obrigado.